Olha pessoal, estamos tirando a raca aqui, estamos tirando aqui na corra pessoal, aqui na corra Olha aí, ô louro, segura, rapaz, está um cheiro da poxa, viu louro, está um cheiro, olha o salinho de oi ali Olha, o salinho já está de oi, olha, essa está vingadona mesmo, essa está vingadona, tira uma para a Ivã também, né Vamos lá, vamos lá ver como é que está, vai segurando ela aí Está na medida Agora vamos ver se nós tira a luta, né louro, ver se tira essa luta que está aqui, ué